Meu cadeiro, o da... O Sodaquo tá ouvindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra SMzinho. E pra você que gosta de energético e tá querendo economizar, chega a hora de você conhecer a ROX Energy, que são energéticos de sabores variados, inclusive tem dois sabores meus, o Laranjada Larápia e o Confusão Larápia, com 15% de desconto se você usar o cupom LARAPIA em toda a linha ROX. Então já sabe, tá querendo economizar e pegar energético de diversos sabores, só na ROX Energy. Pra você andar bonito, maravilhoso e sentimentalista, só usando as camisas do SMzinho que estão sendo confeccionadas pela loja. loja.com.br barra SMzinho. Já entra e fica de olho em todas as coleções. Lembrando que a gente sempre tá renovando e não perca nenhuma promoção. Já clica aqui na descrição pra ficar ciente. Bora! A polícia! Opções. WSD, menino e moço. Rolando vídeo, idioma, português, menino. Caralho, parece aquele Avery, né? O cara do... O que foi? Quem é o cara ainda, Davi Jr.? Aí, o contrabando pode ser uma ficção. O jogo é inspirado na realidade, mas qualquer semelhança não autorizada com os eventos reais ou pessoas reais, vivos ou mortos, é coincidência. Ah, o SMzinho viado? É, o cara botou o nome, ó o nome que o cara colocou, véi. Ben, do brac emmigra, fj. Com exe partiu. Gubão, rapaz. Ó, com exe partiu o nome que eu tenho aqui no dia. Com exe partiu aqui é um todo. Tá, vem aietet. O que é isso? Não é isso, não? É, não. Vamos lá para todos os gols. Ilio, terminou com a escala de rosto. O que é isso? 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 O que é? E aí? Vai jogar comigo? Não já ainda, né? O que é isso? O que é isso? Não vai. Essa porra não há pra mim não, só da sua funcionária nessa merda Ele não há pra mim não Vou pegar minha pasta, tem que ler Vamo lá Vamo saber o nome Tá Lleve Mandela Cozão do caralho Bora meu parceiro Vamo trabalhar Vamo Vamo Eu tô na frente E agora melhorou? Certo Adatório de dispersão Conhecido Tá tudo ok aqui né Validade Opa Aí não meu parceiro Amigo ó Validade ó Pô aí fica difícil hein Fica difícil aí hein Foto Nunca vejo a foto Ainda não Deixa eu passar não Espera aí a foto não Ele é careca né Tá Vamo cá Vamo o carro aí vah Vamo essa porra dessa mala aí vah Tô melhor com essa cara não, meu irmão Tô trabalhando Tá todo errado Aqui, ó Tá errado Meu nobre Vai tomar no cu Sai de perto de mim, vai Agora fecho todas as portas, essa merda Só para de dar trabalho, careca da cara de rapariga A porra é automática Ih, meu irmão, não me olha dessa forma não, meu irmão Como é que esse cara tava limpo Se tava errado o documento dele Filha da puta Como é que tava limpo O documento do cara Tava com o negócio errado Tava discrepante Desse lado aqui, Janjan Ah, você comprou as validade, entendi Ele é careca, velho Que se foda Neste resumo Você encontra todos os erros de outro motorista Se ele era um contrabandista Você também descobriu onde ele escondia Mercadeiro legal Beleza, tranquilo, né Dados corretos, beleza Dados corretos, né Confusão na peixe Leitoria paga do caralho E da devalidade Avaliação muito ruim Opa Pois é, meu irmão Esse carro de homem, velho podrige como é que deixa? veja aqui o nome passaporte opa, olha aí Número do passaporte já não tá coincidindo aqui já Tá errado, hein Esse cabo aqui é ladrão, válido até é Dota de validade, viado, é isso mesmo Também tá errado É Visita Tá não, meu parceiro, aí tá errado Dota de inspeção, número do passaporte já tá torto Aqui, ó, validade Tá errado também, dota de validade Tá errado O nome do lugar tá pelo menos correto Beleza Ô, parceria É o seguinte Vai, que fudeu, véi Que dia Abenço a pódio dessa mala, véi, a pódio Ei, mamão Ei Resumo da auditoria Tranquilo aí, eu ganhei 60 reais Tô tranquilo Como é que tá errado de novo? Se eu acertei os dois Erro de comparação? É, é muita leitura, pô Tem vocês pra dar atenção também Aí fica difícil E aí, meu parceria Como é que tá, Moscolove? Tá certo, né? Espero que sim também Filho da puta Vamos lá Vamos lá, o nome do cara Renato ou Joste? Tá correto Passaporte Pelo jeito que eu tô vendo aqui Tá correto também Tá tranquilo, né? Validade Válido até Aí, ó Data de validade Tá errado aqui Calma Data de nascimento Ah Agora me liguei É a permissão disso aqui, véi Porra, bicho Mas o cara tava errado, meu irmão Ele que se foda O parceiro, ó Tu é meu, pô Pode ir Tu é sangue Tu é meu braço Tu é meu braço Aí Perfeito, aí Eu tô bem pra caralho Que porra de carro é esse? É uma barata? Estou inspecionando aqui, véi Cadê o documento? Como é que você espera que me devolva? O que é que tu tá achando que eu sou? O que é que esse bicho acha que eu sou? Pra chegar, espero que me devolva Meu amigo Me respeite Mas é claro Filho da puta Tira essa porra desse gol aí Pra gente ver se é careca mesmo Ele é aqui, não Do cara Olha, ele tá errado Rucurragem Rucurrejo Vai se fuder Validade Júlio Mas também daqui pra lá É 300 anos Visita Número do passaporte Também tá errado Porra aqui, Rijópolis Aí fica difícil, meu irmão Tu vai ficar aí, véi Vai tomar no cu Só pelo desacato Como é que isso não acabou? Como é que isso não acabou? Quem é você? Tá no carro? Agora sai daqui Quero você sair daqui dessa porra agora Quero você sair dessa porra agora Me respeite, rapaz Venha comigo Me acompanhe Mas tomar no cu Pega o bico Vou aqui, eu vou prender esse cara Eita porra Colaboração exposta Nicolai Hanakova Comandante da polícia da fronteira De Kelly Kaplas Foi acusado de colaborar Com o terrorista Do movimento Antigovernamental Punho sangrento E condenado a 10 anos de trabalho Por alta traição A promotora iniciou a investigação Sobre o suborno da polícia Dos Acaristão Caralho, Acaristão Seis outras pessoas Que cooperaram com Rosnikov Caralho Estão sendo interrogadas Beleza Caralho, ainda bem que ele Ó O que eu for O principal, o site de É isso que tu chama... Tu chama isso aqui de apartamento, é parceria. Essa porra aqui é o meu apartamento, é, véi. Essa porra aqui é o meu apartamento, é, meu irmão. Pelo menos eu não tenho tio, mãe, sogra, filho pra sustentar. Vai tomar no cu, que o outro era foda, pô. O sono restaura o nível de percepção. Beleza, necessário pra comprar documentos. Comparar documentos, a regeneração completa leva 8 horas. Melhor o seu alojamento para aumentar permanentemente seu nível. Um máximo de saúde e percepção. Caralho, como é que eu vou melhorar isso aqui, véi? E a 1. Subou 5 conto, véi. Peraí, salário dos funcionários? Menos 75? Por que que menos 75? Como eu não entendi? Eu que pago os caras do meu bolso? Sou o que aqui? Não, verificação incorreta, beleza. Uma manutenção de edifício, eu moro num trailer, véi. Estão me roubando, bicho. É o nome, eu sou Yuri Petro. E eu sou comissária do seu alojamento para apresentar o seu alojamento. Aham. Tá. Tenha calma que eu tô lendo, ô Yuri, filho de rapariga. Oi. Um dos nossos informantes de gangue do quê? Oberankov obteve informações valiosas sobre outro carregamento de contrabando. Idade do motorista é 45. Do caralho, puta informação foda. Suspeitamos que o motorista que não parou para a inspeção ontem tentará atravessar a fronteira. Número passado do registro, YKZ. Os caras não conversaram com ele ontem. Sai do veículo, vai. Sai, 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 sai. Contrabanditele faz nočno ich kriufku, ilio serbientny znak. Ô, careca, tu tá de viagem, meu irmão. Careca, tu tá de viagem, velho. Careca, filha da puta, ladrão. Calma, eu me empolguei. Pensei que ele nem ia morrer, não. Eu pensei que era só amigo. Mas, porra, tem amigo aqui, né? Estou preso no segundo dia. E aí